Colocou as duas mãos lá, um, fecha a guarda e estica, o máximo que der para dar distância aqui para ele não conseguir estrangular, o dois, pega no dedão aqui, bochecha e o dedão ou nos punhos, onde der para pegar, abriu em direção à gravidade, ao chão, no três ela vai dar um bote e vai segurar meus dois punhos, puxando meu braço para baixo, esticando o tronco dela, automaticamente aqui deu, ela quebra